Tá doido? É mesmo? Tá doido? Os caras já viram a gente já, cara. Já viram, já. Alô? 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 Oi? Qual foi, mané? Tu que é o Uber Paulista, mané? Irmão, o bagulho é o seguinte. Os cria já passaram a visão que cê tava filmando essa p**** mais cedo. Eu quero saber um bagulho. Tu tá fechado com os prêmios. Vou te falar um bagulho, meu irmão. Tu vai desligar essa p**** nessa live. E agora? E tu vai brotar aqui na hora pra gente poder desenrolar essa p****. Pra eu ver esse caralho desse teu celular. Ó, meu parceiro tá aqui. Esse aqui é meu parceiro, viu? Alô? Me digam aqui. Alô? Nalata, qual foi, mano? Pelo amor de Deus, cara. Os caras te ligaram, eu tô na tua live, velho. Pô, velho, pra que que tu foi ali na rocinha, mano? Pessoal tá ligado, tem um mototaxi na entrada, velho. Pô, qual foi, mano? É perigoso, mano. Os caras, mano, cuidado, pelo amor de Deus, mano. Mete o pé, vai embora do Rio, mano.